Música Você sabe o que são plantas invasoras e quais são os riscos que elas trazem para a biodiversidade? Esse é o tema do meio ambiente por inteiro desta semana. A gente mostra hoje como essas plantas podem ameaçar outras espécies e o que é feito para combater o avanço delas. Música Quando a gente olha uma paisagem como essa, por exemplo, parece que está tudo bem, né? O cerrado, as plantas, é, só que esse é um problema que passa despercebido por muitas pessoas. Vamos analisar essa imagem. Repare que uma espécie de planta domina praticamente toda a área. Aí você pergunta, mas qual o problema disso? Primeiro porque essa planta que nós estamos usando como exemplo não é nativa dessa região. E aí o que acontece é o seguinte, ela pode se tornar uma invasora e ameaçar o ecossistema, o habitat e outras espécies. Para a natureza isso não é nada bom. Música Plantas exóticas invasoras são aqueles organismos, aquelas plantas que foram introduzidas num ambiente no qual elas não ocorriam naturalmente e que nesses ambientes elas passam a se espalhar e passam a crescer em quantidade e daí formar adensamentos e dominar o ambiente. Ou seja, elas precisam ser monitoradas de perto. O Rafael faz parte de uma equipe de profissionais que desenvolveu o primeiro diagnóstico nacional relacionado à distribuição das espécies invasoras em ambiente terrestre. No estudo foram analisadas plantas e animais. A iniciativa foi do Ministério do Meio Ambiente em 2005. O objetivo? Controle, prevenção e erradicação das espécies exóticas invasoras no Brasil. Esse informe nacional, ele tinha como objetivo suprir uma lacuna da Convenção de Diversidade Biológica. O Brasil ratificou essa convenção, só que ele não sabia basicamente quais eram as espécies invasoras que existiam no país, onde é que elas estavam, que tipo de problemas elas estavam causando. Então, eles lançaram esse edital para tentar caracterizar e identificar esse cenário. E o informe, então, em 2005, saiu entrevistando diferentes profissionais do país inteiro para tentar identificar e caracterizar quais eram as espécies exóticas invasoras, aonde que elas estavam invadindo e que tipo de impacto elas causavam. O trabalho trouxe números que até então nunca tinham sido divulgados. Foram identificadas 117 espécies exóticas de plantas invasoras. Recentemente, os especialistas analisaram o levantamento para comparar com os dias de hoje, 10 anos depois. Sabe o que mudou? A informação. Hoje, eles sabem lidar melhor com o problema. Através desse informe, a gente produziu um banco de dados bastante significativo. Então, nos anos seguintes, tiveram alguns movimentos federais, mas principalmente os governos estaduais e depois os municipais começaram a trabalhar nessa questão. O governo federal lançou a resolução que cria a estratégia nacional sobre espécies exóticas invasoras, que basicamente descreve o que o país deve fazer para lidar com essa situação. Os estados, alguns deles, tomaram algumas iniciativas um pouco mais aprofundadas, um pouco mais específicas, criando listas oficiais de espécies exóticas invasoras, criando estratégias estaduais que estabelecem diferentes ações de manejo, de controle para limitar esse problema. E também, a pesquisa cresceu muito. Antes do informe nacional, então, antes de 2005, a gente tinha uma média de dois artigos científicos saindo por ano sobre espécies invasoras no Brasil. Depois do informe nacional, isso passou para 14 artigos científicos por ano. E para conversar com a gente sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio a engenheira agrônoma, mestre em ecologia e pesquisadora do IBAMA, Kênia Simões. Aqui comigo também, o especialista em direito ambiental, Nelson Buganza Jr. Bem-vindos ao nosso meio ambiente por inteiro. Obrigada. Vamos aí falar, então, das plantas invasoras. Kênia, plantas exóticas invasoras são a mesma coisa? Não. Inclusive, na ecologia a gente fala isso. Uma planta pode ser exótica e não ser invasora. E não é invasora. Então, assim, uma planta exótica é uma planta que não é daquele local. O centro de origem dela não é aquele local onde ela está. Mas, nem sempre uma planta exótica vai se tornar invasora. Para ela se tornar uma invasora, ela tem que começar a dominar aquela região. Então, ela se estabelece, ela começa a ter um crescimento vertiginoso e começa a competir com outras plantas, excluindo as nativas e dominando aquele local. O que faz com que essas plantas realmente cresçam a essa maneira, a esse ponto de acabar com a biodiversidade local? Então, existem vários fatores. Você vai ter fatores físicos, fatores biológicos que vão incentivar esse crescimento. Por exemplo, a questão também da barreira geográfica. Antigamente, antes da nossa grande globalização, você tinha as barreiras geográficas que impediam que essas plantas chegassem nesses locais. Hoje, você não tem essas barreiras geográficas. Então, elas chegam naqueles locais e, chegando naqueles locais, elas, por exemplo, não têm predadores naturais. E elas, além de não ter predadores naturais, elas podem competir com as outras plantas, elas tendo mais, umas características melhores que as outras. Por exemplo, alta taxa de crescimento. Tem algumas gramíneas que chegam a crescer um centímetro por dia. Então, elas têm alta taxa de crescimento, elas não têm plantas que competem com elas, elas não têm predadores. Às vezes, elas encontram um recurso, recursos, que a gente chama em ecologia, recursos que vão fazer com que elas tenham essa taxa de crescimento maior, por exemplo, maior luminosidade, maior quantidade de nutrientes, quantidade de água disponível, que façam com que elas consigam ter uma eficiência nesse processo de invasão biológica. Doutor, me explica uma coisa. A Convenção sobre a Biodiversidade Biológica, ela contempla a questão das plantas invasoras? Com certeza. Na realidade, essa é uma discussão, essa é uma matéria altamente, para o direito, essa é uma matéria altamente complexa. A discussão inicial, ela começa em 1860 com Charles Darwin. Então, Charles Darwin já falava da homogenização, ou seja, plantas, ou seja, a biodiversidade vai se tornando homogênea, em função de uma série de aspectos, como colocou a doutora Kenney aqui. Certo? Então, ela vai se tornando... Aí, isso nós temos 100 anos, 100 anos sem legislação ainda. Só para você ter uma ideia como esse tema, ele é novo para o direito. Porque nós não temos legislação, ou muito legislação esparça para essa situação. Vou dar aqui só um exemplo. Então, nós temos 1860 com Charles Darwin. Em 1959, vem um outro inglês, C. Elton. Aí, a partir de 1959, é que começa essa discussão, para você ter uma ideia como isso é novo. Isso vem à baila com a Eco 92, que foi aprovada em 1994, pelo Decreto Legislativo nº 2, de 1994. E lá, tem duas situações só que falam nisso. Se não me falem a memória, é o 10.17 e o 10.18, onde exatamente traça essa diferença entre plantas exóticas e plantas invasoras. Tá? Então, a discussão mesmo no nosso país começa a partir de 92, 94. Bom, eu queria saber o seguinte, até eu gostaria de uma posição das duas partes. Você me disse, agora há pouco, a questão que a própria globalização permite esse acesso mais fácil de plantas invasoras. O que fazer? É difícil controlar isso, Kenia? Sim, é muito difícil controlar isso. Hoje, a gente tem, no Brasil, alguns meios de tentar se controlar, mas que hoje a gente tem, por exemplo, dentro do setor agropecuário, a gente tem muita questão de tentar impedir a entrada de pragas. As pragas chamadas de pragas quarentenárias, que normalmente são espécies exóticas, né, e que causam danos à produção, né? Que são diferentes de plantas invasoras também. Que são diferentes de plantas invasoras, mas não deixam de ser espécies exóticas que causam também problemas à produção no Brasil. Qual a diferença mesmo de invasoras com as pragas? As pragas quarentenárias, elas vão causar um dano à produção. São espécies que se alimentam de determinada produção. Por exemplo, você tem algumas lagartas, você tem alguns fungos, e que elas causam um dano muito grande à produção que a gente tem no Brasil. Por exemplo, de soja, de algodão, de feijão. Agrícola mesmo. A produção agrícola. Então, no Brasil, você tem muito hoje essa visão mais agrícola, mais agronômica, de tentar impedir a entrada dessas pragas quarentenárias. O ideal seria que a gente tivesse uma visão de também tentar impedir a entrada de determinadas plantas. Existe hoje, pela IUCN, uma lista das 100 piores espécies invasoras do mundo. Então, já existe um conhecimento científico de outros locais no mundo do que essas espécies causaram de danos e impactos ambientais. Nós temos muitas delas? Temos algumas nas listas. Dessas 100 piores? Sim, temos alguma. Por exemplo, a gente tem uma espécie chamada Arundodonax. Ela já tem dentro do Parque Nacional de Brasília. Ele está se dispersando bastante rápido. Ele é uma espécie invasora bastante agressiva. Ele chega a crescer a 1 centímetro por dia, em condições ideais. Então, essa é uma das espécies que, por exemplo, a gente poderia ter uma política para tentar conter ela antes que ela entrasse na unidade de conservação. Para a gente fechar esse nosso primeiro bloco, pegando o gancho do que a gente vinha dizendo, e que eu queria saber a opinião dos dois, é por isso que não é tão simples assim a gente transitar com uma planta, por exemplo, de um país para o outro. Existe uma norma, uma regra para que isso seja devidamente averiguado, para que não haja essa transferência de plantas invasoras. É assim que funciona, doutor? Sim, existem diversas portarias do próprio Ministério do Meio Ambiente. Portarias do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. São portarias, existem diversas portarias onde o Ministério da Agricultura vai pelo lado das pragas e o Ministério do Meio Ambiente vai pelo lado das plantas exóticas ou invasoras, ou uma coisa ou outra. Agora, eu só quero também fazer um destaque que é importante. A globalização, ela data de 1600, porque a cana-de-açúcar, na realidade, ela vem para o Brasil trazida para ser cultivada aqui e aí surge o ciclo. Bom, a gente segue nossa discussão daqui a pouquinho. Não sai daí, é só um minuto, a gente volta já já. O Meio Ambiente por Inteiro está de volta. Antes de retomarmos nossa conversa com os nossos entrevistados, você vai conhecer algumas espécies de plantas invasoras que crescem em torno do Parque Nacional de Brasília. Nossa equipe foi até lá conferir. Acompanhe. 30 mil hectares de área preservada. O Parque Nacional de Brasília é uma unidade de conservação brasileira onde são feitos vários trabalhos voltados à preservação dessa área. Quando se fala em plantas invasoras, podemos dizer que, na natureza, elas são um poderoso inimigo e praticamente invisíveis para a maioria das pessoas. Basta a gente dar uma voltinha que é fácil encontrar uma delas pelo caminho. Nossa guia é a Cristiane, engenheira florestal do parque. Ela vai mostrar para a gente algumas espécies que têm dado dor de cabeça para os especialistas daqui. Essa aí é a braquiária, espécie altamente agressiva, utilizada desde a década de 40 no Brasil em pastagens. Só que, dos pastos, as sementes avançaram e dominaram outras áreas. As folhas dela, quando morrem, soltam uma substância que, um tipo de que você me perguntou, de veneno, que inibe o crescimento das nativas. Porque ela quer o ambiente só para ela. Então, isso a gente chama de alelopatia. Então, olha o que acontece. Ela não deixa nenhuma outra espécie chegar perto. Chegou a hora de mostrar a espécie mais agressiva do cerrado. Capim gordura. Essa daí se instalou por todos os cantos. No parque, por exemplo, ela ocupa cerca de 10% da área. Cresce rápido. É uma planta seca que intensifica as incidências de incêndio. Ele cria biomassa, ele intensifica o fogo, propicia a ocorrência de fogo. E quanto mais fogo, menos arbóreas, menos gramíneas, menos gramíneas do cerrado e mais ele avança. Então, ele cria um ciclo positivo. Fogo, invasão, fogo, invasão. Isso é uma característica das espécies invasoras. Ela muda o ambiente de forma a se beneficiar. As gramíneas nativas do cerrado não passam de 80 centímetros. Mas olha essa daí, bem maior, né? É a Andropogon, a invasora africana. E olha que ela está assombreada pelas árvores. Aqui ela ainda não encontra o seu crescimento pleno. E é tanto de massa seca que ela cresce, maçaroca de galho seca, de folha seca que ela deixa embaixo. Essa é uma das espécies mais problemáticas que vai vir a conservação do cerrado terá. O que vocês podem fazer com ela? Nós temos algumas estratégias. Uma é na época que ela está com a fluorescência, quando ela emite o pendão floral, a gente corta para evitar que as sementes caiam e se dissemine. No Parque Nacional de Brasília, existem cerca de 12 espécies invasoras. São feitos programas de controle e manejo para controlar a vegetação e evitar danos, que é o grande desafio. No Brasil, nós temos uma legislação que proíbe a introdução de espécies exóticas em unidade de conservação. E nós, na área de conservação, é um grande desafio. Nós estamos fazendo um projeto de manejo, tentando controlar, porque é muito difícil, é muito dispendioso, é um verdadeiro desafio, porque você, em unidade de conservação, tem limitação de usar algumas técnicas de controle, principalmente o controle químico. Então, você tem que conjugar o uso de técnicas. O fogo, as técnicas manuais. Entre as legislações existentes no Brasil, que tratam de espécies invasoras, podemos citar o Decreto 4.339, de 2002, que trata dos princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional de Biodiversidade. A regra prevê ações dentro das áreas de conhecimento, conservação, monitoramento, avaliação, prevenção e mitigação de impacto sobre a biodiversidade. Entre as ações previstas está o mapeamento das espécies invasoras e dos locais onde foram introduzidas para auxiliar nos estudos de impactos gerados e criar ações de controle. O decreto trata também da articulação de ações entre o órgão responsável pelo controle sanitário e fitossanitário para trocar informações e impedir que essas espécies entrem no país. Outro mecanismo que aborda as espécies invasoras é a Convenção da Diversidade Biológica, um tratado da Organização das Nações Unidas. Ele é considerado um dos mais importantes instrumentos internacionais com relação ao tema do meio ambiente. A convenção funciona como um arcabouço legal e político para diversas outras convenções e acordos ambientais, como, por exemplo, as diretrizes para a prevenção, controle e erradicação das espécies exóticas invasoras. Bom, mostramos então as plantas invasoras lá ao redor do Parque Nacional de Brasília. Mas, Kenia, você me dizia aqui no intervalo que existem países que você definitivamente não entra com determinadas espécies de plantas, é isso? Sim, existem países que você não entra com determinadas espécies de plantas. Existem países que hoje já fazem uma análise de risco, inclusive, porque o que tem que se falar é o seguinte, muitas dessas plantas que se tornam invasoras, principalmente as gramíneas, elas são usadas na agropecuária. E nós precisamos produzir. Então, assim, às vezes a gente tem que ver essa balança do desenvolvimento sustentável, dessa questão da produção, da ecologia, do socialmente justo, da parte econômica. E o que os países hoje fazem? Por exemplo, o Canadá hoje, ele tem uma análise de risco, se uma espécie pode se tornar invasora ou não, qual o risco de se utilizar essa espécie. E são bem interessantes essas análises, porque ele faz todo um monitoramento da espécie. Então, as pessoas, às vezes, elas usam aquela espécie para uma produção agrícola, mas o próprio governo fica monitorando, evitando que essas espécies se dispersem e se tornem invasoras em áreas prioritárias para a conservação, como, por exemplo, uma unidade de conservação. E esse tipo de controle é falho no Brasil ainda? Na verdade, no Brasil, a gente precisa ainda desenvolver certos controles. A gente precisa entrar nessa fase primeiro. A questão do levantamento já está bem desenvolvida. O Ministério, ele vem soltando listas de espécies consideradas invasoras. E agora é a questão da questão de onde estão essas espécies e monitorar. Uma evasão biológica, para você manejar ela posteriormente, ela se torna, às vezes, muito cara. E, por vezes, até inviável. Então, o ideal é que você monitore antes de se tornar algo maior. Então, é o que a gente fala hoje em dia, que, na minha opinião, como pesquisadora, eu acho que deveria ter uma maior visão nessa questão de monitoramento. Mas quando o manejo é possível de ser realizado, existem regras para isso? Sim. Hoje em dia, a gente tem vários tipos de manejo de invasoras e temos casos de sucesso. A gente tem o manejo, pode ser o manejo físico, pode ser você retira a planta. Você tem o manejo mecânico, que você vem com máquinas agrícolas mesmo e corta a planta. E você também tem o manejo químico, que aí você utiliza os agrotóxicos aprovados. Esse é o grande problema. Nós não temos leis específicas de monitoramento. Mas e a lei de crimes ambientais, ela pune quem, porventura, plante de propósito uma planta invasora ou traga para cá uma planta invasora? Há penalidade lá do artigo 31, da 9.605, só que, porém, são penalidades brandas, são crimes de detenção apenas. É importante lembrar que os crimes de reclusão são crimes que começam, obrigatoriamente, no regime fechado. Os crimes de detenção já não, já começam no semiaberto ou mesmo no aberto. Eu acho que, para o nosso país, não é a cadeia que resolve, e sim a conscientização e o monitoramento adequado dos órgãos adequados. Eu só queria colocar uma coisa aqui, porque eu trabalho muito com isso, sabe? A questão deste enfrentamento entre o setor, dito, o setor que cuida do meio ambiente e os agroruralistas. Então, assim, o setor produtivo brasileiro. Então, assim, nós temos que pensar para frente. Eu conheço uma gama de agricultores que colocaram as suas propriedades de forma em prol do meio ambiente e só tiveram ganhos com isso aí. Mas essa questão do manejo é interessante. Dentro da coordenação de mineração e obras civis do IBAMA, no licenciamento ambiental, a gente trabalha com o programa de recuperação de áreas degradadas, que é uma demanda constitucional, né, que o minerador, após a mineração, ele tem que recuperar a área. Antigamente, é bem interessante porque você vê toda a evolução do pensamento ambientalista, né? Antigamente, você plantava capim gordura, essas espécies. Ou braquiária. Braquiária. E são espécies invasoras. E você não pensava. Você pensava mais na estabilidade do talude e na reconformação da área. Hoje, você tem casos, o IBAMA solicita que o empreendedor, ele faça um levantamento das espécies nativas da região, que foi antes da mineração ocorrer, e que se utilize dessas espécies para recuperar a área. Ou seja, hoje, você tem uma conscientização que para recuperar aquela área, o ideal é você utilizar espécies nativas. Então, hoje, o IBAMA, dentro do processo de licenciamento de mineração, ele tenta ao máximo não utilizar essas espécies invasoras, a não ser num primeiro momento, porque, às vezes, você precisa estabilizar o talude de uma mineração por questões mesmo de segurança. E aí, depois, você entra com as nativas e vai substituir nas invasoras, as exóticas, pela nativa. Há uma determinação legal para que essas plantas tenham um limite para serem plantadas? Em determinada região, você só pode plantar tais exóticas? Há um limite para isso? Ou as pessoas e a própria natureza se encarregam disso? Isso é limitado pela lei? Como nós temos essa questão de uma competência concorrente, ou seja, nós temos quatro entes federativos no nosso país. Estados, municípios, Distrito Federal e a União. Legislando acerca de meio ambiente. Então, nós podemos ter, em qualquer município desse nosso país aqui, alguém legislando sobre meio ambiente, sobre direito ambiental, por exemplo, e fazendo algo que nós não temos, nós só vamos descobrir isso aí daqui a algum tempo. Então, eu acredito que a grande questão hoje é o Código Florestal, a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Ele logo, logo terá que ser reformado. Eu não tenho dúvida disso. A Política Nacional de Biodiversidade traz alguma coisa em relação ao controle dessas plantas? Traz também. Inclusive, a Política Nacional de Biodiversidade, ela exatamente, ela também destaca bem essa questão das pragas, das plantas exóticas, das plantas invasoras, ela destaca bem. Mas, também, falta, me parece, no meu modesto ponto de vista, né, de que falte exatamente isso que a doutora Kenia coloca aqui, que é a falta do monitoramento. Kenia, uma planta considerada invasora, que pode ser prejudicial para um determinado, que pode não, que é prejudicial para um determinado local, ela pode não ser para outro local? Ela pode não ser para outro local, porque naquele outro local pode não ter as condições favoráveis para que ela se desenvolva e cresça e tome de conta daquele local. E cada planta invasora tem suas condições peculiares, próprias, que a fazem desenvolver mais? Sim, cada planta invasora vai ter suas condições ideais, de luz, de água. Uma dúvida, pessoal, em relação ao eucalipto, que é australiano, é uma planta exótica. Ele chega a ser invasor? Tem estudos que consideram ele já como invasor, porque ele vai aumentando, eucalipto, pinos também, porque ele vai, ele vai, ele vai se dispersando, ele não fica naquele, que a gente fala assim, quando você planta, ele não vai ficar só naquela área, ele consegue começar a se dispersar ao longo da área dele. Doutor Nelson, Kenia, muito obrigada pela participação conosco aqui. Obrigada a você também pela companhia de sempre, o Meio Ambiente Por Inteiro fica por aqui. Quer rever este programa? Basta acessar o site tvjustiça.jus.br. Você também pode sugerir um tema para a gente debater aqui, escreva para a gente, meioambienteporinteiro.stf.jus.br. Semana que vem a gente se vê de novo. Até lá, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho